Esse vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo, galera, vamos falar de o seguinte. Os bancos, no ano de 2023, depois que o novo Congresso Nacional Brasileiro, lógico, é tomar posse, os bancos vão, talvez, dependendo da lei que será aprovada nesse novo Congresso, eles vão ter que recuar a favor dos clientes de cartões de crédito. Vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo, que inclusive o vídeo vai ficar bem curtinho, mas eu acho que vai ser tão importante para você que tem cartão de crédito, né? Vamos lá então, galera. Só que antes eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sino para receber o nosso vídeo. Aí, se você gostar do vídeo, deixe seu like. Não gostou do vídeo, deixe seu dislike, seu comentário, a sua pergunta e sempre tem o link na descrição para você pedir os seus cartões de crédito, ok? Eu sempre falo aqui que está agora, o do momento agora é o Sofia Direto. Abra uma conta, espera um pouquinho quando a conta estiver aberta, você valida a conta com um valor acima de um real, você faz, lógico, cadastra uma chave Pix, e aí você vai lá no chat e pede para entrar na fila do cartão de crédito. E é grátis, é gratuito, mas vai gastar nem um centavo para abrir a conta do Sofia Direto, nem manter a conta do Sofia Direto e nem ter o cartão de crédito do Sofia Direto, é de graça. Mas, no entanto, você tem que abrir a conta e pedir lá no chat, tá bom? Então fica aí, tem link na descrição, tá bom? Também tem no comentário fixado. Bom, galera, é o seguinte, os bancos, onde é que eles vão ter que recuar a favor dos clientes de cartão de crédito? Vai ser uma grande vitória se o Congresso Nacional, se o novo Congresso Nacional aprovar. Vai ser uma grande vitória para os clientes de cartões de crédito. No quesito juros, tá? E taxa. Por exemplo, galera, se por acaso você esquecer que isso já acontece com muita gente, principalmente quem tem mais do que um cartão de crédito, às vezes esquece, ele tem dinheiro, ele tem grana, mas ele esquece de pagar a fatura. Já aconteceu comigo? Sim, já aconteceu. E olha que eu tenho um caderno, uma agenda, e coloco ali os meus cartões de crédito, a data certinha, tá? Inclusive, eu coloco isso no meu smartphone e ele vai me avisando. E mesmo assim, uma vez, eu esqueci de pagar o Caixa Tem. Mas só que o seguinte, tinha dinheiro lá no Caixa Tem, e era débito automático. Só que eles não retiraram, passou-se dez dias, tive que pagar uma taxa. Então, galera, aí o que acontece? Acontece o seguinte, quando isso acontecer, os bancos que hoje estão cobrando uma taxa, tem que hoje cobrar multa, tá? Além de cobrar multa, cobra o tal de IOF, e ainda cobra uma taxa de, no mínimo, 14% mensal. Quanto isso vai dar no ano? Muita coisa, muitos juros no ano. Então, isso é juros em cima de juros, vira uma bola de neve. No Congresso Nacional, vai estar um projeto de lei, vai estar lá um projeto de lei, e que os bancos vão ser, no máximo, cobrar, serão obrigados a cobrar, no máximo, 8% de juros, com taxa tudo misturada ali, não pode ultrapassar a 8%, assim como é no cheque especial. Então, galera, isso é uma grande vitória para nós, consumidores de cartões de crédito, isso acontecer, tomara que isso aconteça, tomara que o Congresso Nacional, o novo, né, o novo Congresso Nacional, que vai tomar posse, estou gravando, veja bem, esse vídeo vai sair hoje, dia 27 de janeiro de 2023, se você está vendo agora, o Congresso vai ter uma posse no dia 1º de fevereiro. Se você estiver vendo depois, eles já estão em pauta para poder votar. E quem sabe, quando você ver ainda mais além, esse vídeo, bem no futuro, já está acontecendo esses juros de 8% no cartão de crédito, no máximo, se por aventura, você não pagar a fatura na data exata, ok? Na data do vencimento. Galera, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Vamos aguardar e boa sorte para todos nós.